Em Santa Cruz do Rio Pardo, no interior paulista, um padre é suspeito de atropelar um ladrão. A câmera de segurança mostra um homem correndo pela calçada e sendo atingido pelo carro. Em seguida, o motorista deu marcha a ré e foi embora. Segundo o boletim de ocorrência, o homem atropelado tinha acabado de furtar roupas que seriam vendidas na loja da paróquia e foi internado em estado grave. O motorista, Frei Gustavo Trindade dos Santos, ainda não foi encontrado para prestar depoimento. A Ordem dos Frades Pregadores e a Diocese de Ourinhos afirmaram que estão apurando os fatos e que tomarão as providências necessárias.